Prisão é prisão, tem um link agora ao vivo, é isso? Águia, olha, um homem foi socorrido após trocar tiros com a polícia na comunidade Castelinho e Cabedelo. Águia ao vivo é com você, boa noite. Já viram esses um forte abraço pra você, boa noite a todos que estão retransmitindo aí a nossa programação pela sua TV Rapuã. Agora há pouco, os policiais militares da companhia de Cabedelo foram até a comunidade Castelinho e fizeram uma abordagem contra algumas pessoas que estavam ali. Logo em seguida, um homem correu, a polícia foi atrás e foi recebido a tiros, houve o revite e esse homem acabou sendo baleado na ponturrilha e foi trazido pela própria polícia aqui para o hospital de trauma, onde está sendo medicado e custodiado. Antes de ontem, esse homem foi preso e já estava nas ruas mais uma vez. Se ele tivesse preso, não teria acontecido o que aconteceu agora há pouco e quase que ele perdia a vida. Mas os policiais militares deram um tiro de contenção para que ele parasse. Ele depois que levou o tiro na ponturrilha, ele caiu e acabou aí tendo a arma apreendida que ele atirou contra a polícia. Portanto, ele continua custodiado, internado aqui no trauma. Logo em seguida, quando ele receber alta, ele vai ser encaminhado para a central de polícia para que seja feito o procedimento. No finalzinho da tarde, Vinícius, houve um capotamento aqui na BR no sentido João Pessoa Acabedelo. Mas apenas danos. Graças a Deus que ninguém ficou ferido. A Polícia Rodolfo e Garigão Federal foi até o local, fez todo o trâmite, como se diz, né? Para que o proprietário tivesse o seu veículo liberado, já que não houve vítima. Também, na tarde dessa sexta-feira, um casal e uma criança que estava vindo na BR acabaram caindo do nada. Não teve colisão. Não se sabe se era muita velocidade ou se realmente foi algum susto. Só se sabe de que eles caíram. E essas pessoas também foram trazidas aqui para o trauma e estão bem. Mas a criança, sem sombra de dúvida, escorreu um risco, né? Podendo aí perder a vida. Eu volto aos estúdios da sua TV, Arapã. Valeu, Grande Águia. Olha aí. Muito importante esse plantão ali que fica recebendo notícias a todo momento. Pessoal, o que eu queria dizer para vocês é assassinar um juiz em Pernambuco na semana passada, né? Em Jaboatão dos Guararapos. Coisa de onda. Como é de qualquer cidadão, né? Porque cidadão é cidadão. Você vê o que é. A polícia lá deu o gás do mundo todo. Já elucidou o crime. Já prendeu uns oito. E a coisa tomou uma complexidade tal da mídia, não é? Também a mídia tem culpa nisso. Não é? Porque se todo crime fosse tratado dessa forma, assim, de cobrança de prisão, que a vagabundagem lá de Pernambuco, da região lá, mandou o restante se entregar. Sabe por quê? A polícia ia montar uma operação em três comunidades lá que eles achavam que, como eu disse, comunidade, 99,9% são pessoas do bem. Mas infelizmente em todo local tem, né? Qual você vê? Já elucidaram o crime, já apresentaram, o delegado já deu entrevista. E eu digo, mas rapaz, você vê, quando morre João, Maria José, um Vinícius da Vida, pouca coisa acontece, né? Isso é no Brasil todo, tá? Com raras, raríssimas exceções, né? Aí morre uma autoridade que é igual a qualquer um de nós, não é?